Eu vou sentar ali só pra você gravar propaganda Bom dia senhoras e senhoras Então vamos fazer um atendimento hoje Vou fazer um amigo aqui Pra esses cabelos a gente vai fazer um high fade O que é o nome? High fade É o estilo de corte que atende melhor Pra cabelo mais baixo Vai ser o mais alto possível E passar a shaver né Ele vai virar um skin fade Tá usando a máquina agora? Tá usando a máquina de corte Tô fazendo a demarcação do zero Tô fazendo a demarcação do zero O que é que é a demarcação do zero Douglas? Aqui é o primeiro passo do degraver né Eduardo? A gente tá fazendo o zero aqui A gente dá sequência pro resto do cabelo É importante essa linha de efeito É ela que vai dar o torno do nosso peixe A gente vê o cabelo curto Você acha que não tem muito o que fazer E tem né? Tem, cabe recursos demais É basta o barbeiro ter criatividade né? Bacana O produto que você vai usar? Douglas conta pra gente O que eu vou usar nesse cabelo aqui Vou usar Um monte de quatro máquinas tá? Eu vou usar uma máquina pra fazer o feite Eu vou usar uma máquina que é um telebalt Que ela vai fazer um zero mais baixo Na parte de baixo dessa máquina Que ela... O zero dela em torno de seis vezes mais baixo Que a máquina de corte Depois eu vou usar aqui A máquina de acabamento pra poder fazer o pezinho Depois eu vou usar uma máquina chamada shaver Que ela vai extrair todo o zero Na região do pezinho Na parte de trás Então pensa Máquina não é tudo igual não? Tem uma máquina pra cada... Pra cada situação E não adianta a gente achar que Pelo bom material você consegue fazer isso Não, cara Material é tudo Tem que ter material Tesoura, pente Isso é... Não tem como você dispensar isso da sua bocada, rapaz Que legal Chegando mais um amigo Chegando mais um amigo Chegando mais um amigo Vamos transformar isso Vamos transformar Vamos terminar com a Lex aqui Vamos terminar com a Lex aqui Mas então, Douglas O material é importante O equipamento é importante Pra um bom corte? Sim Isso aí não é só trabalhar É em todas as funções, né, cara Mas... É... Eu... Eu investi bastante em equipamentos E por incrível que pareça Todos os meus equipamentos foram comprados aqui Não é beleza? Beleza é fantástico É o mais fácil pra encontrar Garantia do equipamento Se necessitava garantia, né Bacana Então assim... É... Eu consigo o preço com eles Legal Tá? É... Eu consigo dividir com eles Então... Eu comprei todos os equipamentos aqui Agora tem uma prateleira ali Só para o Barbeiro Você viu, né? Só para o Barbeiro Produto muito bom Beleza, hoje tem uma linha completa da Jogu, né Então... Completa da Jogu Hoje nós temos ali... Todo produto para... Mas comigo Só para o homem Bacana Antigamente nós tínhamos um grande problema de não achar produto para o homem Para o homem Hoje nós temos É... É... Você que acha que tem pouco cabelo Temos produto para crescimento, fortalecimento Para barba Para barba É... Temos todos os... Produtos essenciais para o homem Hoje Legal Hoje a linha homem Ela está completa hoje É... Nós vamos ver O grande problema que está na beira do futuro Ah... Que era... Para conseguir produto para trabalhar A gente tinha que buscar em BH Não tinha na cidade Não tinha Eu comprava na internet Internet? 10 dias, 20 dias para chegar É... E as vezes a gente precisa do produto de imediato, né O cliente está aí Ele quer ele na hora Ele quer na hora Então... É... A embeleze está aí E a gente tem essa parceria aí Legal Agora o que a gente precisa A gente busca aqui Tanto linha para o cliente Quanto para o nosso caminho Entendeu? Bacana Continua passando a máquina lá, pessoal Que bacana, gente Que a loja está aí, ó Já aberta Com um monte de cliente chegando Gostar para os seus clientes chegando aí Entende? Muito legal Todos os famílios aí, gente Segredo de um bom fade Tem bastante paciência, né Para a gente poder... Fade o que que é? Fade ou corte? Fade é o desvalecer do cabelo, né Ah tá Que ele degradê A gente faz isso A gente consegue ter camadas, né Do cabelo Sem a gente deixar marcas Porque nesse caso aqui Tem marca ainda A gente vai extrair a marca Vai deixar o cabelo pulo Legal Tô posicionando aqui pra poder ver Caiu... 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 Tá aí, gente Olha que bacana O Douglas Arnos fazendo aqui o corte ao vivo E já tem um outro... um outro modelo que vai chegar aqui já Bacana, gente E Douglas fazendo lá O que ele falou que é o degradê, né Que seria a passagem do cabelo Muito legal, pessoal Vou acertar aqui Aí, ó Vai acompanhando com a gente aí, ó Olha que legal Tem um carrinho próprio pro barbeiro, ó Que bacana, gente Olha o carrinho próprio pro barbeiro Isso chama-se carrinho auxiliar Carrinho auxiliar Olha que legal, gente E tem aqui na embeleza também Bacana, viu, gente Bem? Tá joia? Legal, viu, gente E eu tô aqui registrando junto com você Balançou um pouquinho, mas tá bom Você vê que a equipe trabalha aqui, ó Sem parar Muito legal, gente Então embeleza hoje Ela abre uma nova... uma nova era aqui na cidade Onde você tem uma loja onde você encontra tudo que você precisa pra beleza É igual o Douglas tá falando aí Pro cabeleireiro, pra cabeleireira Pra quem faz a unha, né Fica bonito, meninos Vai acompanhando com a gente aí E ele vai fazendo o acabamento E ele vai fazendo o acabamento Você vê que o Douglas é rápido Ele já faz ali o trabalho Manda abraço Fantástico, pessoal Douglas, quantos anos como barbeiro já, Douglas? Eu vou fazer três anos Três anos Mas abraçou mesmo, né? Porque na verdade Eu... 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 eu estudei muito, né, cara? Hã? Você preparou mesmo Preparei Porque na verdade Eu encontrei no outro lado da barbeira Eu não me vejo fazer outra coisa na vida Bacana Muito legal Muito legal Olha aí, ó Muito bom Bacana demais, viu? Bacana demais Muito boa mesmo E aí o Douglas vai fazendo aí a... Hoje você tá curso na barbearia também? Hoje, hoje eu... Ah, legal Hoje eu tô curso às segundas-feiras na barbearia Eu quero marcar com você pra gente transmitir um curso desse no dia desse lá, ó Sim, sim, eu tenho lá, cara Curso de formação, né? E também faço workshops, né? É... aprimoramento de técnica para barbeira já Ó, eu quero participar num workshop desse transmitindo O pessoal de casa vê, ó Vamos sim Vamos marcar, eu acho muito legal Porque nesse momento de crise, Douglas Ah... um bom barbeira não fica desempregado Não, não Não é? É... O pessoal de Itabira e região hoje, né? Pode contar também com o Senac Hoje eu sou instrutor Senac Ah, legal Bacana Certificado É, o Senac de Itabira proporciona curso de barbeira Bacana Pronto E a galera que tiver interesse É só ligar lá no Senac lá e fazer a inscrição Aí, pessoal Oportunidade 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 Oportunidade, gente Super legal isso aí Eu vou chegando pro cantinho aqui pra mim Ficar num lugar que eu não atrapalhe e que eu consiga registrar Você vai acompanhando Você vai acompanhando, olha O cabelo já tá ficando quase pronto já Então Muito legal Oi É... No dia 7, 8 e 9 de julho Vai ter a... É... A... Feira Nois Cominas, né? BH BH Feira Nois Cominas Isso Ó, é legal Então E Douglas é um dos... Vai estar lá apresentando lá Estão ministrando lá Ô, que bacana Três dias lá Galera que tiver interesse Ou que dão uma passada lá Quem não souber como ir pode entrar em contato comigo pelo Instagram Eu vou colocar na... No vídeo eu vou colocar os seus dados Olha que bacana, pessoal E isso acontecendo com a loja aqui sendo reinaugurada Olha aqui, eu vou colocar aqui pra você ver as meninas aqui vendendo, comprando produto Olha lá Vamos lá, mostra pra gente Aquela região que eu te falei que tava com a marca A gente fez a série Já sumiu Já sumiu Mas aí já é outra máquina Não, é a mesma máquina A ideia é essa É fazer o cabelo de forma que não apareça marcas, né? Legal É isso aí Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui Olha aí, ó Olha que legal Muito bacana Esses meus clientes me perguntam Então por que você trabalha com escova e não trabalha com pente? Trabalha com pente sim Eu tenho pente Porém o pente não limpa o couro cabeludo É a escova assim Ah, tá Porque às vezes pra extrair a marca a gente acha que tem alguma marca, mas não É cabelo que a gente já montou e está no cabelo Então a escova limpa Então a escova limpa o couro cabeludo Pô, muito bacana, gente Tá aí, ó Vamos lá, pessoal Tá aqui, ó O Olival tá aqui querendo um corte também Muito legal Tá ouvindo Vamos mostrando aqui o Douglas.. O seu salão onde que é, Douglas? Cara, eu tô a babearia ali na rua platina Caminho Novo De novo, em frente à igreja presbiteria Bom, fácil de achar. Bacana. Douglas Adams. Pertinho, pertinho. Tá aí, ó. Muito legal, gente. Fantástico. E é um cabelo... Hoje a gente usa muita finalização de cabelo com gel, né? Com pomada. Antigamente usava muito gel. Mas hoje a gente tem N opções de pomada. A gente tem pomada de efeito molhado, efeito acetinado, efeito seco. Então, a gente pode... A gente tem bastante... Formadas que nós vamos usar em diferentes texturas de cabelo. Legal. Douglas, depois você dá uma olhadinha nessa? Vamos. Esse é o lançamento aí. Essa é a pomada da Jumbo. Pomada de efeito mate, pomada de efeito seco. Não dá tanto brilho, não. Ah, legal. Mas a pomada de boa fixação lá, hidrata bem o cabelo. Tem diferença do creme pra pomada, não tem? Tem, tem. Tem diferença, né? Porque o pente, a impressão do creme, é... Principalmente você pentear o cabelo hidratando o cabelo. A pomada, ela modela o cabelo. Ah, legal. A gente consegue dar uma fixação no cabelo. Legal. E com creme, não. Legal. Aí, pessoal. Quase pronto. Fantástico. Então, você está acompanhando aí, ó. O Douglas Adams, né? Que é o nosso barbershop. Barbershop, não. O nosso homem da beleza. E aqui na Embeleze, reinaugurando aqui na Avenida João Pinheiro. Muito legal. Fantástico, gente. O que é o nosso barbershop? Vamos lá gente, quase com o tutorial, fantástico pessoal, agora tá pra quase terminando Terminando o feed eu vou fazer o pezinho, mas se eu fizer o pezinho a gente vai rapar essa parte Ah tá Observe aí o cuidado gente que o Douglas tem com o cabelo, eu acho fantástico, é uma obra de arte né É uma obra de arte né Douglas, porque cada cabelo é um cabelo né Sim, 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 faz umas meia hora, para, um dia Fantástico Será que será que será o dinheiro Porque tem 15 minutos, 16 minutos, o cabelo tá pronto Muito legal Pegou mais um cliente aí Você vai acompanhando com a gente aí pessoal Olha que bacana Meu amigo Loriva Tem cabelo aí? Tem todo o restinho aqui Tá na fita? Aí pessoal Pagando Deu cuidado né pessoal Com o cabelo Vamos lá Deixa eu virar aqui Pra vocês verem de frente também Né? Fantástico Vou mostrar aqui atrás também repara pessoal com o cabelo já é um cabelo baixo é bem baixo e que vai ganhando um formato né dobro antes que você acha que não tem nada a fazer, porque antigamente, antes de vir essa linha de frente, o mais provável para esse cabelo era o pézinho bem feio a gente consegue dar uma outra cara para o pote consegue modelar a pessoa, a verdade é essa mas é que a grande maioria dos barbeiros são os clientes, porque o cabelo não é para ser aparado, o cabelo é o molde do rosto do cliente, legal bacana, você deu 20 minutos de cuidado o que que eu faço? eu fiz o meu fade com essa máquina que é o meu DHD, né? eu tenho que arrapar o cabelo na parte de cima eu troco de máquina ok eu vou colocar uma garrafa um pouco mais potente eu saio da minha mexica e repito e passo com a minha seca um pouquinho paquete um pouquinho paquete um pouquinho paquete ali eu faço na parte 5 então, faz a parte 5 aí eu tô bom, não sei se todo mundo sabe, a gente tem maquiagem para cabelo ah é? eu faço maquiagem para cabelo a pessoa que tiver ali com um pouco de careca um pouco de calvície cicatriz, legal a gente consegue maquiar o cabelo Tá bacana, bacana. Nosso cliente aqui tem uma pequena falinha de um lado aqui no topo da cabeça. Vou mostrar a vocês como que a gente mapeia e a gente consegue atingir o mesmo ponto do cabelo. Muito bacana, pessoal. Olha que legal, pessoal. Consegue fazer realmente um desenho que molda o rosto da pessoa. Você tem aquela escovinha que você encaixa a mão assim, né? Tá vendo? Ela bem baixinha. Bacana, viu, pessoal? Bom, gente, para o cabelo mais baixo, não pode deixar de ter essa escovinha, não. Olha lá. Olha que legal. Antigamente era comum, né? Antigamente era muito comum. Era muito comum. Hoje você vê que ela volta e volta auxiliando aí. Bacana, viu, pessoal? Não dá, não. Quando o meu cabelo, a parte do meu fade está pronta, hein? Uhum. Eu volto fazendo a texturização, né? E aí, catando pequenas linhas mais marcadas no cabelo, né? Que é tanto importante quanto fazer o fade. Ai, que bacana, meus amigos. Fantástico, pessoal. Tá, então, o Douglas fazendo aqui o cabelo do nosso amigo Alex. E você vê que é interessante que o cabelo já era curto. Eu não pensei em um cabelo curto. Você poderia trabalhar o cabelo curto dessa maneira. Então tá. Você vê que o Douglas é bem cuidadoso. Tá ali fazendo o retoque. Pronto. Acho que a gente falou, né, Arthur? Dá paciência, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa chega e quer que corta, quer que corta. Exatamente. Né? A média do homem o que que é? A cada 15, 20 dias? A cada 30 dias? Como é que é, Douglas? O homem ficar com o ponte bem feito é 15 em 15 dias. Tá. Tem quem tenha um crescimento mais acelerado, né? Mas 15 em 15 dias é bacana. Ele tem que fazer um, nem que seja um retoque. Tem que fazer um retoque. Barba é semanal. Barba toda semana sempre tem que fazer um retoque. Agora tem aquela história... Eu viajo pra atender pessoas que cortam cabelo semanal. Agora tem aquela história de na hora de fazer a barba, cortar pra cima, cortar pra baixo. Tem esse negócio? Isso é mistério. Isso existe mesmo. A gente não pode preocupar apenas com o desenho da barba. Mas a maneira que você vai cortar isso. Exato. Porque a gente tem que ter uma preocupação. A gente tem que preocupar muito com a pele. Porque alguns clientes tem foliculite, né? Se passar a lâmina pra cima pode dar errado. Legal. Então a gente pode, ao invés de fazer um barbear, deixa o seu cliente tranquilo na cadeira, né? Porque ele vai sentar nessa cadeira e vai relaxar mesmo ao fazer a barba. Aí se torna um barbear agressivo, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Tem que ser prazeroso, a verdade é essa? Tem que ser prazeroso. A intenção nossa, da nossa barbearia é isso. Fazer com que a gente tenha prazer de ir na barbearia, cortar pra barbeira e fazer a barba. A gente tem que ter um ambiente agradável, né? As barbearias hoje, não só a minha, a gente conta lá com ar condicionado, a gente conta com wi-fi. Uhum. Vai proporcionando a pessoa ali um momento de descontração. É, a gente tem uma TV com... Esse canal pago. Pra as pessoas poderem assistir um jogo, né? Um ball. Então, Igor, eu já cortei esse cabelo, praticamente, né? Então, vamos fazer o pezinho. Porque é a parte do acabamento do cabelo. É onde a gente coloca a cereja no bolo, né? Uhum. E onde eu te falei, dá maquiagem no cabelo. Deixa eu pegar aqui. Pega lá. Vou focar agora bem no cabelo. Bacana demais, gente. Virou modelo, Alex? Ficou bacana. Ficou bom, ficou bom. E todos os produtos que estão sendo utilizados aqui, a gente encontra na Embeleza. Com certeza. Bacana. E se o Alex não tiver, ele faz o pedido e chega com quanto tempo, Alex? Ah, hoje eu consigo entregar qualquer produto hoje com quatro, cinco dias. Bacana. Quatro, cinco dias. Bacana na loja. Beleza. Tanto na área de produto quanto de móveis também, para salão. Ah, legal. O que que acontece? Essa pigmentação, essa maquiagem do cabelo pode ser feita com vários produtos. Hum? Eu vou usar hoje o Topic. Da. Que é um... Ele é um produto que tem microfibras, né? Trituradas. Que dá a textura do cabelo. Mas tem outros. O colorifico é muito usado na maquiagem. Tá, né? Molequeia. Então... O que que acontece? O Alex tem pequenas falhas. Uhum. De entrada. E não a gente fazer o pezinho. Uma pode ficar mais aparente que a outra. Então a gente maquia. Às vezes o cliente tem um... Um evento, uma festa pra estar indo. E a gente faz a maquiagem, né? Olha, legal. Isso que tem aqui, cara. Deixa eu dar essa palavra. Tô, obrigado. Vou levar pra Maria. E essa maquiagem tem aqui? Tem. Agora, ô Douglas, tem diferença pra cor de cabelo? Não. Tem a maquiagem em várias cores, né? Esse aqui eu tô usando o preto, né? Tá. Mas tem na cor? A gente tem o castanho claro, o castanho negro. Legal. Tudo isso em tabira, viu gente? A embeleza oferece pra você aí, ó. Barbeiro, cabeleireira, né? Pessoa que trabalha ali freelance, que não tenha a loja aberta, mas quer, né? Trabalha com beleza. Isso. Aí, ó. E aproveita que a gente tá aqui hoje aqui, os barbeiros aí de botão. Se tiver alguma dúvida, pode ligar na loja. Legal. Pode dar um pulinho aqui, né? E a gente vai tá esclarecendo todas as dúvidas. Fantástico, né? E realmente funcionou, gente. E realmente funcionou, gente, hein? A gente pegou o cabaneiro, né? Porque que eu só... Eu falei que sujei o cabelo agora, vou fazer a limpeira. Vou extrair o cabelo, vou fazer o pezinho do cabelo. Você falou que fazer o pezinho, eu achei que era igual antigamente, que o pezinho você fazia na nuca, né? É, exatamente. Mas o pezinho que você tá falando aqui é fazer... Fazer o acabamento do cabelo. Exatamente. E hoje a gente tem recurso demais, né? Porque antigamente o nosso novo recurso, a gente utilizava navalha, né? Uhum. Hoje a gente tem menos, menos marcas e modelos de máquina. Não precisa da navalha. Não precisa da navalha. Fantástico. Além do risco, né? Né, Douglas? Sim, é. Olha só. Para todos os ensinos presentes, né, gente? Vem uma base do último, né? As donações aqui de inauguração da IP10I. Vem a inauguração de cura do Lestom, 17,90. Esportes para passar 2,50. Então tem uma aula, viu, gente? 30 minutos aí de aula com o Douglas aí. É show do 17,90. Vem a passar muito com o servidor para participar dessa festa. Este show de inauguração da IP10I. O perfumar aqui é para o Atlético. Já já tem show com Miguel Oliveira. E, claro, durante o show do Miguel Oliveira, só para continuar trazendo aqui as promoções de inauguração da IP10I. E tem mais, hein? Toda linha raça que eu conteste com o centro da IP10I. Agora, a gente começou a pigmentação. Ela tá toda aqui, ó. E ela imita bem o cabelo do que eu falei. Então essa marquinha aqui ficou é da pigmentação, então? Da pigmentação, exatamente. Legal. Ela ficou bem da cor do Alex. Sim. Bem morena. Fantástico. Bem legal. Essa máquina de acabamento que eu tô usando aqui é uma retrocut da UOL, tá gente? O UOL é uma marca conceituada aí, né? Conceituada. Hoje no mundo da tarpearia, as máquinas que a gente mais trabalha é o UOL e o INS. E essa marquinha aqui, ó. E essa marca aqui também. Para os barbeiros que tiverem dúvidas de qual marca comprar, pode ligar e perguntar. Porque eu já experimentei bastante máquina aí, sei qual que a bateria dura mais, qual que... Você tem mais manutenção, qual você não tem. E também eu faço manutenção com manutenções em máquinas, então eu tenho essa noção, né? Você vai fazer a marca aí. Porque como eu já fiz o pé de seno, né? Ah, que legal, gente. Fazendo agravamento. Tocando? Então eu uso o card. Eu, na verdade, que eu uso o meu cartão mesmo, mas... Fazendo o pedido, o Alex consegue um produto chamado Card Bar. Card Bar, né? Que é pra isso. É exatamente o que é o Card Bar, né? Você consegue ter duas folhas, né? Você consegue ter ângulos. Então você consegue fazer a marcação do pézinho em uma vez só. Entendeu? Tô certinho. Foi. Mas já, já tô. Ficou chique demais, velho. Aproveita e passa o telefone pessoal de casa, Douglas. Deixa eu anotar aqui também. Porque aí... Toma que quiser entrar em contato. Isso. Vamos lá, é nove. Meu telefone é... Oito sete, vinte e um. Vinte e um. Quatro, quatro, quatro. Bão. Douglas Adams. Bacana, hein? Oito sete, vinte e um, dois quatro, quatro um. Isso. E o dos trabalhos também, que tá aí todo. Eu vou acessar lá e vou colocar o link aqui. No meu Instagram, pra galera que quiser seguir aí. É Douglas Adams Barber. Arroba Douglas Adams Barber. Bastante trabalho do meu celular. O Douglas, hoje também você faz o cabelo e barba do daquele... O Raquel e o Rapazal do meu celular. Como é que é o nome dele? Ah, do Dens de Direi, né? Dens de Direi. Eu tive a honra de poder atender, né? Bacana. E hoje a gente tem um vínculo, assim, não só de cliente, né? Cliente profissional, não. Hoje a gente... É amigo. A gente somos, como se diz, amigos mesmo. Bacana. A fixação desse pigmento eu faço com o fixador. Porque como esse é um pó, né? Aham. Então ele pode sair. Então pra mim fixar ele na pele, eu uso fixador. Entendeu? Ah, legal. Ficou bonito, viu, Alex? E aí? Agora é o que a gente precisa finalizar esse cabelo. Rapaz, essa parte de baixo do cabelo vai sobrar. Alex é um cliente que chegou pra mim porque o Alex cortava o cabelo só com pente e um. Ele fazia pente e um no cabelo e o outro. Ah, tá. E eu fiz essa proposta de mudança pra ele, né? E aí já tem bastante tempo que o Alex corta o cabelo comigo aí e a gente... É, e a diferença eu achei interessante. No início eu falei assim, ah, o cabelo dele já tá curto, já tá cortado. Não vai dar pra fazer. Mas não é. Não é que já tá cortado. É fazer realmente um molde, né? Isso. Com que o cabelo se adeque com o rosto dele. Olha pra você, Pedro. Antigamente a gente extrai bem aquele pelo. Que a gente rapava, a gente usava a navalha, né? Certo. Hoje eu não uso muito o navalhete, não. Mas a gente tem uma grande diferença entre a navalha e o navalhete, né? A navalha é aquela que a gente tem que esterilizar na barbearia, passar na cinta de couro, que é aquela que vem da barbearia retro, lembra? A minha barbearia é bem vintage assim. Com o navalhete, você troca a rama do gilete. Hoje eu uso shivers. Eu faço o acabamento com a minha máquina de corte, de acabamento. E venho com a chevel, extraindo o cabelo. Isso me ajuda muito, cara. Porque com o navalhete, por mais que às vezes você usa ele, é ser enfermo. Porque às vezes o ferimento da pele, né? Como você tem que fazer pezinho, 15 em 15 dias, aqueles machucados que adava com o gilete, pode escolher a peça do cliente, o pescoço do gilete. Então, para esses pezinhos assim, que não requer fazer muita curvatura, eu uso shivers. Agora, em outros casos, não tem jeito não. Aí você tem que vir com o gilete mesmo. E não agride a pele do gilete, né? Essa daqui está bem limpinha. Eu vou rapar com essa máquina aqui. Essa máquina, na verdade, é uma máquina de preço muito acessível, tá? É uma Q-May. O Alex tem dela aí também. É uma Q-May. Só que eu tinha uma máquina na minha bearia que ela era por filho. E eu extraí o pente dela da minha máquina por filho e coloquei nessa máquina sem nada. Você fez uma adaptação? Legal. Exatamente. Porque como eu tenho que fazer muito atendimento móvel, eu preciso também que as minhas máquinas sejam sem filho. Bacana. Entendeu? Adaptou. 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 Ela tem dois módulos, né? Você consegue ter o módulo dela. A potência um pouco mais baixa e o módulo tubo. Ela aumenta a potência. Então, olha, eu consigo um zero bem baixo com essa. É, realmente. É, né? Igualou. Igualou. Sem precisar usar a navalha. Vamos acabar. Tá vendo? Tá. Mas tá, a gente vai fazer uma barba bacana, hein? Não é não. A gente tenta fazer um vídeo de uma barba mais. Não é não. Eu ainda tô no cavanhaque ainda, mas tenho vontade de ter uma barba duro. É, ficou. Era o cavanhaque e o chapéu. O chapéu eu tirei. O chapéu depende do dia, né? Depende do sol. Então, gente, é isso aqui, ó. A gente fez o feed. A gente deixou essa marca de baixo pra quem sabe onde é que a gente vai tirar o zero. E a gente tem... A gente tem a outra lateral que o chapéu já está pronto. Já tá pronto. Já está na parada. Lembrando que a gente apõe esse cabelo na balde. A gente não fez chifre aqui. Somente balde. Tá bom? Oi? Já, já tô indo. O que você precisa? Tá, tá, tá. Se for rápido, não tem dificuldade. Deixa eu terminar aqui. Dá, tá? Enrola. Esquenta, não. E pôr o cobre do Alex. Bacana demais, pessoal. Douglas, não adianta ter pressa pra fazer o serviço bem feito. É o que você falou logo no início, né? Oitor, o que que acontece? Na minha barbearia hoje, nós somos quatro barbeiros. O que que acontece lá? O agitamento nosso é feito de uma em uma hora pra cortar cabelo. Por mais que a gente corte o cabelo por meia hora, ou quarenta minutos... Você deixa ali um... A gente tem mais vinte minutos pra poder dar uma olhada. Ver se precisa da gente retocar o cabelo do cliente. Porque a gente preza muito pela qualidade dos serviços. Logicamente, todos nós queremos ganhar dinheiro. Claro, claro. Mas é aquilo que você falava. Passar o pente um é muito fácil. Passar o pente um e acabou, né? Exatamente. Mas a gente trabalha com a ideia de fidelização do cliente. É a mesma coisa na Embeleza. A Embeleza tem quantos anos de mercado já? Trabalha com produtos de qualidade. Então você tem compra, sempre volta. Bacana. Ressaltando pra vocês, pessoal. Todos os produtos que o Douglas usou aqui, tem na Embeleza. Desde as máquinas, né? Os produtos ali de beleza. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Tá aí, ó, embeleze, de portas abertas, endereço novo, maior, melhor, vindo de João Pinheiro 540, aqui no edifício, um monte de carro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem um equipamento pronto pra isso agora. Ok, a gente tem margem de segurança, né? Ah, legal. Porque algumas pessoas, pra trabalhar com pente ou navalha, tem uma dificuldade enorme, né? Não. Eles criaram um bastão, aqui dentro tem uma gilete. Esse bastão serve pra gente poder extrair em conta de carro. Você põe no tamanho que você quer, na altura que você quer? Não, na verdade, é a forma que você usa. Você usa em pé, você tira menos. Ah, tá. A forma que você vai deitando, é uma gilete. Muito bacana. Muito bacana. A gente vai desconectar o cabelo, né? Muito bacana. E aí, beleza? Alex, ficou, foi bom, se você quer saber, viu? Foi muito bom. Eu achei muito legal, porque no início, eu realmente achei, assim, difícil, Douglas, você fazer um trabalho num cabelo que já tava curto, que já tava baixo, que eu acho que nem o pente 1 não dava, dava, né? É, na verdade, o cabelo dele tava praticamente no pente 1 mesmo, né? E aí você conseguiu fazer todo um trabalho, você fez um degradê do lado, você compensou as falhas de um lado, do outro, na frente, né? Aplicou o selador, né? Pra depois fixar o produto. Sim, o fixador. Né? E eu não sei se a câmera vai mostrar o cabelo do Alex em cima, porque a gente vai no detalhe. Olha que bacana, gente. Douglas conseguiu realmente fazer as camadas perfeitas, ó. Bacana, Alex. Muito legal. Oi? É isso aí, gente. Acho que a nova... Novo homem. Novo homem. Como ele mesmo diz, né? Mais um grande, assim. É. Mas é. Porque hoje o homem, ele é vaidoso. Antigamente não era, Douglas, né? Antigamente a vaidade era vista de uma maneira preconceituosa. Hoje não. Eu quero meu cabelo, minha barba, eu quero meu perfume, eu quero meu creme, né? Sim, sim. As coisas mudaram. Bacana. O homem abriu a mente e não mudou a você. Isso é bom. A gente vai finalizar o cabelo aqui com a pomada, pra quê? Pra gente conseguir baixar um pouco das pontas que fica no cabelo. Pra gente conseguir modelar esse cabelo. Pra gente conseguir baixar um pouco das pontas que fica no cabelo. Obrigado.